O medo não, tenho pena de largar o mundão desse aqui. O medo não sei que vou morrer mesmo, mas pô, deixar isso aqui. Mas eu creio que Deus deve ser um cara legal. É um cara legal, não vai. Ele vai chegar lá e zerar pra guardinha, não, bota ele lá, não. Onde tem o botiquinho, o samba. Vou sair pra ficar, não dá. Eu peço sempre a ele. Certamente que seria muito confortável se nós vivêssemos uma vida de pecado, uma vida totalmente contrária aos padrões da palavra, após tombarmos nessa terra, tivéssemos um espaço de descanso com camarote, com bebidas e também muitas outras coisas que o mundo e a porta larga que aí está proporcionam. Mas não é dessa maneira. Hebreus 9, 26 diz que aos homens está ordenado partir, morrer, tombar uma só vez, vindo depois disso o juízo. E de forma muito irresponsável. Muitas pessoas têm rechaçado das coisas do Senhor, achando que o inferno é apenas um foguinho, um lugar tranquilo, onde você terá um camarim, onde você terá bebidas, onde você terá os seus prazeres, que o mundo te dá. Até os capítulos de número 10, do 28 ao 33, o próprio Jesus diz, não tem mais aqueles que tiram a vida do corpo, mas não podem tirar a vida, acabar com a alma. Temei antes a quem? Yavé, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, aquele que pode, aquele que tem, aquele que domina, que governa, que pode todas as coisas, que tem o poder em suas mãos, a chave da morte, do inferno. Temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo, quanto a alma no inferno, no Hades, no grego, ou Sheol, no hebraico. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus vem para buscar a sua igreja, e o inferno não é tão tranquilo quanto parece na cabeça de algumas pessoas. Que essas pessoas possam conhecer o amor de Deus, e ver o quão bom é estar na presença do Deus Eterno. O que vocês acham, e qual a opinião de vocês, a respeito desse assunto? Deus abençoe, e um beijo no coração.